Mais de 800 eleitores vão votar no centro de votação que será estabelecido no Hospital Nacional Guido Valadares. A informação foi apresentada esta quinta-feira pelo Diretor da Administração, Finanças e Apoio Logístico do Hospital Nacional de Guido Valadares, Raul Humberto Gama. Os eleitorais são nomeadamente funcionários rotativos do estabelecimento hospitalar, pacientes e familiares destas. Apresentamos lista ao estar baseado em seus pacientes internados. São 200 pacientes e familiares dos pacientes e 363 funcionários rotativos vão votar no dia de eleições excluindo os funcionários de maternidade e da emergência. No que toca aos novos pacientes que deram entrado no hospital, o dirigente promete coordenar-se com o órgão eleitoral de modo a facilitá-los. O Hospital Nacional de Guido Valadares apela a todos os doentes e familiares que cumpram os protocolos de saúde para prevenir-se da Covid-19. Ernestina Gui e Domingos de Deus na reportagem.